Companheiro, Cris Pinho, desde já agradecemos mais uma vez a colaboração do senhor, o Jair de Papos, e a gente passa para você ter até 10 minutos para estar discutindo esse item no nosso debate. Se houver necessidade, poderemos acrescentar no máximo até 5 minutos, ok? Boa tarde a todos. A situação que se vive é extremamente complexa. E, o Jair de Papo, como foi sorteado para abrir, eu quero fazer aqui uma definição bem rápida. O Jair de Papo é uma entidade que existe em 2014, na cidade de São Paulo em 2013, em 2014 passou a ser oficial, o Jair de Papo, e tem um estatuto que a gente precisa respeitar. Por exemplo, não vou colocar aqui opiniões pessoais do Jair de Papo, porque o Jair de Papo não teria sentido nem ser isso fora a opinião pessoal, isso é o Jair de Papo. Como o Jair de Papo tem no seu estatuto objetivos traçados, e nós não temos, entre os objetivos traçados, falar sobre acordo com o objetivo de trabalho, ou falar ou estudar sobre assistência multidisciplinar de saúde, embora nós todos tenhamos opinião, não é isso o Jair de Papo tem que fugir do seu estado público e começar a ter a realidade de soltar as opiniões. Então, o que o Jair de Papo pode falar aqui é algo que incomoda toda a categoria, porque realmente temos aqui variados exemplos de pessoas que trabalharam, sei lá, de 20 anos, 30 anos, 40 anos na empresa, contribuíram com o fundo de pensão sempre e vieram a ser alguns surpreendidos, é uma vez me surpreendidos, alguns já tinham qualquer lanterna acesa, dando conta de que não andavam bem as coisas. Nossa categoria teve um erro e que eu visto a calabuça completamente. E eu confiei. Eu confiei numa gestão que movimentava uma estupidez de dinheiro e eu nem camparei para imaginar o quanto. Quantos de nós não terão confiados nesta gestão? E agora estão vendo que houve problemas de gestão e esses problemas se transformaram em dívidas da patrocinadora por causa de lances de política salarial que impactaram a reserva matemática nos fundos de pensão e que não tem a correspondente cobertura de quem causou esses empates. E o GD Papel sempre atuou de uma forma técnica estudando do ponto de vista jurídico o que que a lei permitiu, o que que a lei não permitia leis e regulamentos e do ponto de vista atuarial como é que se comportam a legislação específica do caso da presença complementar e os cálculos e as formas para que se chegue a um valor que seja suficiente para cobrir as despesas e o pagamento de provínios de aposentados até que o último dependente do último aposentado morra. porque o plano é BD. Uma das coisas que eu gosto de citar que é um erro cultural que eu próprio assumi e que o desafio para vocês é dizer que nunca assumiram é que o nosso plano nunca foi BD legítimo porque o plano BD legítimo não tem condição de definir. Se o fundo está indo para o 10 de 19º e vem os cálculos da fundação falam olha a contribuição que era de 10% passou a ser 15% mas o plano BD é querido. O plano está planejando para o superávit olha o ano que vem a conclusão é só de 7% por exemplo ou seja vai ajustando a contribuição para que o plano nunca dê déficit não é mais nem que dê superávit porque tem gente que acha que superávit é maravilha mas quem conhece a atual área sabe muito bem que superávit é tão ruim quanto o déficit e o plano de benefícios de aposentados ideal é aquele do equilíbrio não tem déficit não tem superávit está no equilíbrio e o equilíbrio mostra que alguém está purgando para que ele esteja no equilíbrio mas não colocado na nossa cabecinha que a gente paga 1% ou paga 29,9% fixos erro e esse erro para o seguinte e entra na nossa cabeça de ocultura muito bem importando o papo que eu conhecia a Coreia era inventado o GDPAP embora tivesse suas discordâncias achou que era interessante incorporar um grupo que sem entrar muito na precisão histórica esse grupo veio antes ou depois do GT esse grupo assessoraria do GT e fabricaria uma proposta alternativa legal pede para que o GT pudesse apresentar a Petrobras e tanto é que membros do GT faziam parte desse grupo que foi chamar de fórum e teve alguns nomes ao longo da sua vida até o primeiro que eu me lembro era pré-GT porque eu tinha menos antes da renda do GT mas o promotor e hoje parece o nome que está figurando é fórum em defesa da Petrobras e também é o fórum criado e esse grupo representar o GDPAP a possibilidade de união como uma das diretrizes do estatuto do GDPAP unir a classe não tínhamos como ficar dando pirra de tembônus e não incorporar porque a gente tinha uma visão diferente especificamente falando no que nos incomodava que era o impacto negativo que a polícia salarial da Petrobras causou em 2007 para quem se aposentava antes depois do 31 de agosto teve diferenças e quem conhece essas coisas foram diferenças grandes que elas me reputam como um impacto pior do que eu percebendo não foi para a discussão se é pior ou se é melhor que acho que não é o caso ninguém vai discutir eu acho que foi com tremendo impacto e ao longo da fabricação da proposta alternativa o GDPAP foi evoluindo discutindo havia sim e propôs 3 minutos para 10 minutos obrigado e a gente conseguiu mas quando se aproximou as etapas finais o GDPAP que sempre se reuniu a sua lição politiada e fez assembleia para ouvir a sua base a sua categoria e nunca lhe respeitou uma lição da assembleia o GDPAP resolveu dizer que não assina a proposta não concorda com a proposta especificamente por causa de duas grandes razões e três uma delas é a proposta está sendo apresentada com as massas separadas sentidos mantém-se assim que ela nasce em geral mas ela vai nascer o GDPAP independente do que vai dizer que está ou não e nós não temos a fé de que mais tarde depois que for feito o novo plano perto é mais tarde é fácil de fundir não sei não tem essa vez também o fato de ser novos planos e poderem ter novos cadastros funcionários de plano de benefício e isso não me parece que dado o interesse do Teofória eu não estou falando do PNOL e a PNOL tem uma história de interesse de se livrar de assílios então se você tem um plano novo e existe alguma possibilidade legal de ela se valentina de ações que tomam de o que ela vai ficar quietinha aqui ela quer assumir um compromisso mas às vezes ela parece que assumir um compromisso mas não cumpriu certo também temos uma batalha que para nós é um pouco complicado porque ele se chama muito muito emocional ali e a PNOL porque o papel não mais fez o compromisso e assumiu e agora parece que é como se não tivesse assumido essas são as três grandes trofas e o GZPAP não saiu do fórum mas não está assinando a concordância com essa proposta e para terminar volta a dizer nós temos opiniões pessoais não achamos que a proposta da PNOL em relação ao público eu agradeço a concessão da palavra e devolvo ao coordenador do fórum do fórum do fórum do fórum que não tem querEZ-ل